Então vamos lá, esse vídeo aqui vai ser bem interessante para você que está planejando uma viagem para Natal, Rio Grande do Norte. Se você está procurando um ótimo, um excelente hotel para se hospedar com café da manhã, com boa localização, boa estrutura e ainda mais um preço realmente justo, de repente esse hotel aqui que você vai assistir agora sobre ele, que você está vendo agora, pode ser a solução. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. Eu sou o Leandro e quero te apresentar aqui o Rap Ponta Negra, um dos melhores hotéis em relação a custo-benefício que você vai encontrar na cidade de Natal, que fique na região, na praia de Ponta Negra. Menos de 50 metros você já está na praia de Ponta Negra. Maravilhoso, né? Mas tem vários detalhes que a gente pode e vai passar para você agora nesse vídeo, até mesmo em questão de preço, que você pode utilizar um bom dinheiro. Mas fica aí no vídeo que você vai ver mais detalhes desse hotel e, é claro, várias dicas. Só por isso, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e, é claro, compartilhar com a sua pessoa que quer viajar junto com você para Natal. De repente, pode ser, de repente, essa pessoa pode gostar e, assim, você fechar uma viagem barata para Natal e se hospedar em uma ótima localização em um excelente hotel. Como esse aqui, o Rap Ponta Negra. Então, vamos lá. Como você pode ver na imagem que eu já tenho mostrando para vocês aí, eu separo, quando eu falo de hotel, eu costumo falar de quatro pilares, né? O primeiro pilar, sem dúvida, é a questão da localização. Isso influencia demais a sua hospedagem, né? Na decisão de tomar, né? De fazer a reserva de um hotel. Uma boa localização, isso te faz economizar muito dinheiro em vários fatores. Como alimentação, gasto de motores de aplicativo, entre outros, tá? Então, é o seguinte. O hotel aqui, Rap Ponta Negra, ele está com uma excelente localização aqui na Praia de Ponta Negra. Então, você está a menos de 50 metros da praia, a principal praia da cidade de Natal, e também próximo de farmácias, supermercados, e sem falar em inúmeros restaurantes, do mais barato ao mais caro. Então, você vai ter várias opções de restaurantes ali, bem próximo do hotel, né? Então, você vai encontrar restaurantes, por exemplo, um pouquinho mais sofisticados, que você pode comer um prato para dois, por exemplo, que serve duas pessoas, por 120 reais. Você vai jantar num restaurante excelente, ou você pode optar por um restaurante um pouco mais simples, e de repente comer um camarão a grega, por exemplo, por 80 reais, que serve duas pessoas. Ah, tá caro? Você vai ter outras opções de restaurantes, que você vai pagar muito mais barato num prato feito, e também que está bem próximo do ladinho aí da hospedagem, do ladinho do hotel do Rap Ponta Negra. Então, se você já gostou desse hotel, o link desse hotel pra você fazer a sua reserva está na descrição desse vídeo. Então, vamos para o nosso próximo pilar. Já falamos da localização, vamos falar em relação à estura do Rap Ponta Negra. É o seguinte, se você olhar as avaliações no Google, no Booking, em qualquer outro site que você for fazer a sua compra, ou sua reserva da sua hospedagem, você pode até notar algumas críticas sobre a hospedagem. Mas o problema é que as pessoas querem pagar o menor preço e ter o maior luxo possível. Eu discordo completamente dessas pessoas, tá? Por que eu falo isso? E é simples, se você quer um hotel de custo-benefício, você tem que levar os prós e os contras na hora de você escolher. E a foto e vídeos como esse podem te ajudar na sua decisão de compra. Então, eu costumo falar isso, que a questão de estrutura de hotéis é muito importante na hora de você decidir fazer a sua reserva de uma hospedagem. Então, você tem que saber o que você está procurando. Você está procurando luxo para um hotel luxuoso para a sua lua de mel? De repente, o Rappi Ponta Negra não pode ser a solução. Mas se você está procurando uma ótima opção de hospedagem com custo-benefício, com preço ainda mais atrativo, você vai ter um quarto com ar-condicionado, um bom café da manhã, uma boa localização. O Rappi Ponta Negra vai te servir certinho, porque ainda vou falar sobre o preço para vocês cair da cadeira de onde vocês estão assistindo esse vídeo agora. Ele é muito barato e vale a pena. Então, a estrutura do hotel conta com uma piscina e quartos, alguns quartos amplos ou outros até um pouco menor, mas todos com frigobar, por exemplo, ar-condicionado, camas confortáveis e até mesmo reformados. Então, em relação à estrutura, no meu ponto de vista, ele é excelente no combo total dessa estrutura. Depois eu vou repetir para vocês os quatro pilares. Então, vamos para o próximo pilar, que é em relação ao café da manhã. Gente, é o seguinte, café da manhã de hotel para hotel varia demais, né? E, para ser bem sincero, é mais do que o suficiente e mais do que justo pelo que você paga na diária desse hotel aqui, que é daqui a pouco eu falo, que faz parte dos quatro pilares aqui que eu sempre falo no meu canal. O café da manhã a gente vai servir tranquilo e vai ter variedades, tranquilo, como você pode ver aí que eu estou mostrando para vocês. Então, isso não vai ter um problema algum. Claro, tem outras pessoas que vão reclamar demais por falta de opção, talvez, mas não sei que mundo essa pessoa vive e por que eu falo em relação a preço. Se você tem um preço justo, também você não tem que cobrar algo de um resort, por exemplo, ou com sistema all inclusive. Então, nada mais justo, você tem ali o restaurante do hotel para você fazer a sua refeição no café da manhã, que atende perfeitamente. E o horário ainda do café da manhã, do rap, ele é bem cedinho, das 6 às 10 horas da manhã. Por quê? Porque você vai tomar um café de boa e sair para o seu passeio. Porque existem alguns passeios em Natal que, de fato, saem muito cedo. Por isso, o hotel resolveu colocar o café da manhã a partir das 6 horas da manhã. Isso é um grande diferencial. Então, um dos pilares que eu sempre coloco aqui é café da manhã bom e atrativo. Não precisa ser um café da manhã de rei, de rainha, mas que tenha o suficiente e reposição suficiente para poder ter uma estadia confortável. E vamos falar do próximo pilar aqui que eu gosto demais, é em relação a preço. Nada mais justo você juntar esses 4 pilares. Para você ter uma boa opção, uma boa escolha de hospedagem, é você juntar localização, estrutura, café da manhã e preço. Esse, para mim, são os 4 pilares mais importantes para você decidir e escolher uma boa opção de hospedagem para a sua viagem. Então, se você procura uma viagem de custo-benefício ou até mesmo barata, o Rap Ponta Negra com certeza é o hotel. Você vai encaixar no seu pacote, você vai fazer sua reserva e não vai se arrepender. Porque sai muito barato essa hospedagem, porque eu já cheguei a pegar essa hospedagem e encontrar ela a partir de R$150,00 com o café da manhã para duas pessoas. Sim, a partir de R$150,00 com o café da manhã para duas pessoas. Cara, é muito barato, de verdade. Levando em consideração todo o como que eu estou falando para você, com certeza vai ser a melhor escolha que você vai fazer para a sua viagem. Mas lembrando você, tá? Esse hotel, ele é para quem quer economizar no seu pacote de viagem, que quer conhecer Natal, mas não abre mão de fazer os passeios. Mas também quer ter um bom ar-condicionado, uma boa cama para dormir e um bom chuveiro para tomar banho. E, claro, uma excelente localização que faz toda a diferença. Cara, é esse hotel, o Rap Ponta Negra. Só uma observação sobre a localização, tá? Há poucos metros você já está na feirinha artesanato da Ponta Negra. Então, só, sem dúvida, uma excelente localização. Vamos lá, vamos falar algumas observações sobre esse hotel aqui que é bem interessante e é bom passar para vocês. É que, em Natal, você vai encontrar três hotéis da rede Rap de Hotéis. Esse que eu estou falando e mostrando para vocês, nesse vídeo, sem dúvida, é uma das opções. O Rap Ponta Negra. Só que, de frente com esse próprio hotel, você vai encontrar o Rap Praia Azul, que é da mesma rede de hotéis. Só que a diferença entre esses dois hotéis, um é que está de frente com a praia, o outro está logo na rua de trás. Então, o que vai interferir? Um é frente mar, o outro não. Mas, dependendo do quarto que você pegar no Rap Ponta Negra, você vai ter quarto vista mar. Como eu já mostro, vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. É o seguinte, e também, em Ponta Negra, você vai encontrar o Rap Express, que também é um outro hotel, uma outra opção da rede, que você vai encontrar na praia de Ponta Negra, também muito próximo da localização dos demais hotéis aqui. Ou seja, uma ótima localização também. A diferença é que o Rap Express, você vai encontrar de áreas um pouquinho ainda mais baratas que o café da manhã. Mas, se você quiser, eu posso fazer um vídeo de resenha só desse hotel. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer para você. Enfim, Rap Hotéis, você vai encontrar várias opções de hotéis espalhadas aí pelo Nordeste. Se você quiser, tem um site para você entrar em contato. O link está na descrição. Você pode fazer a sua reserva também. Ou qualquer lugar que você for preferir comprar a sua hospedagem. Em relação ao Rap Ponta Negra, sem dúvida, eu te recomendo com os olhos fechados, justamente pelo combo maravilhoso, que ele se trata de excelente localização, boa estrutura, um bom café da manhã e um preço totalmente justo. É o verdadeiro combo do custo-benefício que você vai encontrar em Natal. Então, se é para a gente tomar café, a gente vai sair aqui, na área de lazer, na área externa. Então, aqui a gente tem a piscina, caso você quiser. Tem bastante quarto com vista para a piscina. E para tomar café, o restaurante é aqui. A gente entra naquela portinha lá e tem todo o restaurante para a gente tomar café da manhã, que é das 6 horas da manhã às 10 da manhã. Ou seja, como os passeios saem bastante cedo aqui em Natal, da Caluque, turismo, com a Potiguar Turismo, por exemplo, Então, o café da manhã é bem cedo. Então, você vai tomar café nesse restaurante aqui. Você vem na porta aqui, é no primeiro andar, tá? Então, você vai ter essas opções de andares aqui. Tem um elevador tudo certinho. Vem tomar café. Se quiser curtir a área externa com a piscina aqui do hotel, é essa área externa aqui que você vai ter, certo? Tchau, 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 tchau.